Choco encontra uma mamã, Keiko Kasa. Choco era um párrafo muito pequeno que vivia a solas. Tenia muitas ganas de conseguir uma mamã, mas quem poderia ser-lo? Um dia, decidiu ir a buscar uma. Primeiro, se encontrou com a senhora jirafa. Senhora jirafa, disse, você é amarilha como eu. Você é minha mamã. O sinto, suspirou a senhora jirafa, mas eu não tenho alas como você. Choco se encontrou depois com a senhora pingüino. Senhora pingüino, exclamou, você tem alas como eu. Será que você é minha mamã? O sinto, suspirou a senhora pingüino, mas minhas meridias não são grandes e redondas como as tuas. Choco se encontrou depois com a senhora morsa. Senhora morsa, exclamou, suas meridias são grandes e redondas como as minhas. Você é minha mamã? Olha, grunhou a senhora morsa, meus pés não têm raias como os tuyos, assim que não me molestes. Choco buscou por todas as partes, mas não pôde encontrar uma mãe que se lhe pareça. Quando Choco viu a senhora osso recorrendo manzanas, supo que ela não podia ser sua mãe. Não havia nenhum parecido entre ele e a senhora osso. Choco se sentiu tão triste que começou a chorar. Mamã! Mamã! Necesito uma mamã! A senhora osso se acercou correndo para averiguar o que ele estava acontecendo. Depois de haver escutado a história de Choco, suspirou. Em que reconhecerias a tua mãe? Ai, estou seguro de que ela me abraçaria, disse Choco, entre solloços. Assim? Preguntou a senhora osso. E o abraçou com muita força. Sim, e estou seguro de que também me abraçaria, disse Choco. Assim? Preguntou a senhora osso. E alzándolo, lhe deu um abraço muito largo. Sim, e estou seguro de que me abraçaria uma canção e de que me alegraria o dia. Assim? Preguntou a senhora osso. E então cantaram e bailaram. Depois de descansar um rato, a senhora osso lhe disse a Choco, Choco? Talvez eu poderia ser tua mãe. Tu? Preguntou Choco. Mas se tu não és amarilha? Ademais, não tens alas, nem merilhas grandes e redondas. Tos pés tão poucos são como os meus. Que barbaridade, disse a senhora osso. Me imagino o gracioso que me veria. A Choco também lhe parecia que se veria muito graciosa. Bom, disse a senhora osso. Minhas filhas me estão esperando em casa. Te invito a comer um pedaço de pastel de manzana. Queres vir? A ideia de comer pastel de manzana lhe parecia excelente a Choco. Tão pronto como chegaram, os filhos da senhora osso saíram a recebirlos. Choco? Te apresento a Ipo, a Coco e a Chanchi. Eu sou sua mãe. O olor agradável a pastel de manzana e o sonido das risas llenaram a casa da senhora osso. Depois daquela pequena fiesta, a senhora osso abraçou a todos os seus filhos com um forte e caloroso abraço de osso. E Choco se sentiu muito feliz de que sua mãe fosse tal e como era. E aí Escrino Atenção É E aí E aí E aí E aí Obrigado.